Pronto? Pronto. Fala aí galera. Então eu fiz esse blog, eu acabei de gravar uma tag com o meu primo, a voz não está idosa, é por aí. Pergunta da mãe. Então, eu vou fazer esse vídeo para explicar, esse painelinho não é minha, tá bom? É da minha irmã. Para explicar porque eu não estava fazendo vídeo, começou um ano de escola bem complicado, eles avisaram que ia ter bastante prova, eu já tive prova já, eu já teve uma folga aqui, mas essa semana eu já vou ter prova. Semana do dia 23, é só isso, eu só fiz esse vídeo rapidinho, vai sair, se der vai sair hoje mesmo, então fique ligado aí no canal, hoje é dia 20. Então, esse foi o vídeo, não foi aqueles vídeos, foi o vídeo mais de aviso, porque eu não podia deixar sem explicação. E por que eu não estou olhando para a câmera, porque eu estou, porque faz tempo que eu não falo na frente da câmera, então, na verdade faz 5 segundos, mas a gente estava fazendo um negócio mais descontraído. Tchau, 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 tchau.